E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e hoje vamos dar um rolê no gol primeiro rolê, demorei um pouquinho para aparecer aqui, mas tamo aí gente, então é isso, vamos que vamos bora dar esse rolêzão, que Deus abençoe o nosso rolê, vamos estragar o som daquele jeito vou mostrar para vocês como que ficou, você é louco gente, esse carro aqui ficou brabíssimo, você está maluco então é isso, realizei dois sonhos meus e depois eu vou postar o vídeo aqui para vocês, um eu acho que você já sabe o que é, o outro eu nunca cheguei a falar, mas é isso gente, vamos pegar o golzão, vamos dar aquele rolê brabo e vem comigo, vamos lá! Que que é isso? Meu amigo, que som brabo gente, você é louco? Chama meu parceiro! Vamos lá! Música 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 Esse aqui é brabo Parece que todo carro que eu monto Nossa, fica muito louco, gente Vambora Você tá doido? Tem que tomar cuidado também, hein, gente Me liga toda hora Com saudade de sentar Vou te chamar de maluca 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 é rapaz esse aqui é brabo viu você tá doido gente e o melhor de tudo que ele pode ser de algum dos três para quem me acompanha no Instagram sabe que esse carro que eu coloquei na ação é baratinho gente é centavo então vai lá no meu Instagram para quem não me segue eu não sou muito fácil de falar isso aqui mas é uma oportunidade de realizar um sonho de algum de vocês aí de ter um carro desse daqui montado fica caro para montar eu sei tudo lá no Instagram estão falando tem até um vídeo lá falando quanto que ficou para montar vai lá ver se é louco gente mas o trem fica perfeito demais e pode ser seu viu Deus abençoe vamos que vamos tem um carro aí que vai ser o mascote do do canal de novo vai sair no próximo vídeo aí para vocês é louco realizei meu sonho gente meu sonho mesmo para quem me acompanha aí sabe qual que era o meu sonho e eu pude realizar você é louco Deus é bom demais gente nem sei o que falar aqui no próximo vídeo vocês vão saber qual carro que é você já sabe mas eu vou mostrar aí para vocês coisa boa eu sou ruim e aí oi 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 e é doido que carro louco gente meu amigo que que é isso oi esse aqui ou fora do normal no O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parei o golzão aqui, espero que vocês tenham curtido esse videozão, você é louco, estou feliz demais com o projeto, esse som aqui ficou muito forte, você está doido? O que é isso? E até os próximos vídeos, fui!